Olá pessoal, sou o Guilherme da Dr. Schultz, estou aqui para apresentar a vocês o sapato social masculino da linha Florença, com inspiração italiana. O cabedal, que é a parte de cima, é confeccionado em couro legítimo, 100% natural amaciado, confere esse toque de maciez ao produto. O interior é forrado em couro legítimo, proporciona maior conforto, durabilidade, controle térmico e é um produto anti-alérgico. A palmilha é feita em PU injetado, de alta resiliência, que amemora para a contração e também é forrado em couro. O solado é confeccionado em borracha latex, 100% natural, antiderrapante, muito leve. E por último, o sapato possui uma blaqueação lateral, que é uma costura de reforço, que garante maior durabilidade e exclusividade ao seu Dr. Schultz.